Fala pessoal, aqui é o Fábio Gomes da Cidade de Santos, essa é a minha skin do Destiny, muito show, material muito bom, fácil aplicação e entrega rápida, e também tá aí os light a par nos controles, parabéns Pop Art Skins, é isso aí, recomendo a todos viu, dando mais uma olhadinha pra vocês verem, material fotográfico, muito bom mesmo, ainda vem um brinde, legal, parabéns, parabéns mesmo Pop Art, essa é a skin do meu jogo, Destiny pra vocês, valeu!